Que delícia você aqui comigo no mais mais um SBT e você ao vivo direto de Rio Preto para mais de 200 cidades da nossa região. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja gostando do nosso novo SBT e você, né, de cara nova. Dá uma olhada o que a gente vai ter hoje. Você já pensou em abrir algum negócio na internet? Os erros e acertos do e-commerce. O trabalho do futuro, você acha que as empresas vão acabar? Hoje também tem Mundo Pet com a Tia Lu e os nossos peludinhos. O SBT e você já está no ar. E como você viu aí, ó, hoje tem Mundo Pet com a Tia Lu, né, no programa, que é no último bloco, você não pode perder de jeito nenhum. Mas antes, a gente tem um recado da Casa do Tosador para você que ama os bichinhos de estimação. Casa do Tosador, que é referência no Mundo Pet, traz para a gente esse kit muito bacana. Para um transporte higiênico e seguro para os nossos animaizinhos, ó. Ele contém a caixa de transporte por dog e também o tapete higiênico, olha, muito bacana. E você coloca aqui dentro, não molha o pezinho do animal, legal, né? E é claro que na Casa do Tosador você encontra isso e muito mais, gente. Hoje, o ganhador da Caneca da Mira também vai levar para casa um presente da Casa do Tosador. Mas para que isso aconteça, você tem que seguir as redes sociais deles, tá? O Facebook e o Instagram. Então fica ligado porque a partir de agora já está valendo. Casa do Tosador sempre inovando e levando o melhor para você. E hoje é quinta-feira, hoje tem a Caneca da Mira. Você pensou que ela não fosse continuar? Vai continuar sim, viu? Você quer ganhar uma caneca aí e também o brinde da Casa do Tosador? Você vai fazer o seguinte, você vai anotar as três palavras mágicas que vão aparecer nas letrinhas aqui embaixo, né? Que a gente fala que é GC. Aí você anota as três, ela vai formar uma frase. Você envia para a gente no nosso WhatsApp, ok? Coloca aí o WhatsApp no seu celular, já deixa gravadinho, bonitinho. É esse número que está aqui embaixo. Manda para mim as três palavras que vão formar a frase, o seu nome e a sua cidade, tá? Tem que estar tudo completinho, bonitinho e certo. O primeiro, mais rápido, vai ganhar a caneca e também o brinde da Casa do Tosador, tá bom? E hoje, como você viu, um dos nossos bate-papos aqui é a respeito do trabalho, né? Porque com a evolução tecnológica, tudo está muito influenciado, né? Cada vez mais o mercado de trabalho ou muitas profissões podem acabar. Você já parou para pensar nisso? Se a sua profissão de hoje, ela corre algum risco, é preciso estar antenado com as necessidades não só do mercado de trabalho, mas também da parte social, né? Temos que nos desenvolver. Além das nossas habilidades, a gente tem que se readequar, não é verdade? Um relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial mostra que 35% das competências mais demandadas hoje pelo mercado de trabalho vão mudar completamente até 2020. Está ficando cada vez mais claro que além dos conhecimentos específicos de cada área que a gente tem, a flexibilidade, a criatividade, a capacidade de se adaptar vão ser indispensáveis, né? Daqui um tempinho. Já está acontecendo, né? Em muitas profissões. Então vamos ficar espertos e vamos saber como é que a gente faz isso. E uma das profissões aí que tem aumentado cada vez mais é o e-commerce, né? Que é a loja virtual, a loja de vender qualquer coisa pela internet. E esse também é um dos nossos assuntos de hoje. Vou apresentar a minha galera aqui que já está todo mundo sentadinho no sofá. Boa tarde para todo mundo. Eu estou hoje com o Fernando Martins, que é especialista em direito digital. Estou também com a Liriane Guardiano, que é coach de RH. E a Débora Lucatelli, que é comerciante. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bem-vindos, viu? Obrigado. Bom, começando, falar ali do e-commerce, que é, vamos dizer, uma profissão relativamente moderna, né? Que veio junto com o advento da internet, né, doutor? Antes de ter internet, não tinha o e-commerce. Hoje em dia, você acha que está aumentando bastante? As pessoas não estão mais abrindo as coisas, as lojas físicas estão indo para a internet? Na realidade, a gente tem um movimento contrário. Tem gente fechando lojas físicas para ir justamente para o comércio eletrônico, por ser uma opção que está atingindo um público cada vez maior. Entendi, mas tem que fazer direitinho, né? Tem que fazer direitinho, porque imagina-se muitas vezes que é mais fácil abrir um e-commerce. Na realidade, ele tem muito mais trabalhos, atividades e também está sujeito às leis como qualquer loja comum. Qualquer loja que fosse física, né? Exato. Você abriu, né, Débora, um e-commerce, é isso? Isso, isso. No que você trabalhava antes? Eu trabalhei, sempre trabalhei na área comercial de grandes empresas, eu trabalhava numa multinacional e aí eu quis ser mãe e isso não dava muito certo, porque eu viajava muito e a gente morava numa outra cidade, então minha família era distante, então não tinha como eu fazer as duas coisas. As duas coisas juntas. Então eu parei de trabalhar para ficar um período em casa com a minha filha e logo depois que ela estava com quase dois aninhos, eu sentia aquela vontade de voltar ativa, né, porque sempre trabalhei e aí eu queria tentar conciliar, né, a minha vida de mãe com a vida profissional. E aí eu pensei em montar alguma coisa que eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo estar junto com a minha filha. Então eu montei um e-commerce de roupas infantis, né, e no começo eu comecei realmente com roupas tradicionais e durante esse caminho eu me especializei num segmento que eu vi uma oportunidade diferenciada, né, e eu falei, bom, vou por esse caminho e também assim, acho que com a experiência do dia a dia vendendo na internet, eu percebi que o que flui melhor na internet são realmente os diferenciais, as coisas que realmente você não encontra em qualquer lugar, né. E hoje a gente vai falar aqui com o doutor sobre os erros e sobre os acertos do e-commerce, daí eu queria que você ajudasse também a comentar se você passou por isso, tá bom? Tá joia. E aqui a Liriane vai falar pra gente sobre o trabalho do futuro, você acha que o e-commerce é o trabalho do futuro? Com certeza. E isso tem entrado no mercado cada vez com mais força, né, a gente tem percebido isso, a procura também pelas pessoas na sociedade tem sido maior devido ao tempo, né, a gente ganha tempo pelo e-commerce, isso também abrange um pouco mais o nosso mercado de trabalho, dando também possibilidade principalmente pra essa fase da maternidade que pras mulheres tem ajudado muito. A gente vai colocar um vídeo agora pra ver se vocês concordam comigo que vai ser assim, ou melhor, já é assim, né, porque isso já existe. Olha lá, o robô, ele tá guardando as caixas, gente. Ó, ele pega, ele coloca na prateleira, ele tira, ou seja, é um perfeito ser humaninho ali trabalhando, né? Ó lá, ele consegue. Será que a gente vai ser substituído por esses robôs inteligentes, fortes, incansáveis, vamos dizer assim, né, que são os diferenciais do ser humano? Porque eles estão deixando esses robôs, além de tudo, inteligentes também, né? Então, a gente vendo uma situação dessa aí, é ótimo, eu acho muito bonito a evolução acontecer, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador, né? É preocupante, é preocupante. A inteligência artificial tá aí, né, a gente vê isso crescendo cada vez mais. Porém, a gente percebe também que os profissionais hoje no mercado também vai ter que se adequar a esse novo modelo que a gente percebe aí que tá crescendo, né? É claro que eu não acredito, do meu ponto de vista, que há substituição dos profissionais como um todo, né? Então, assim, a gente percebe cada vez mais os profissionais se capacitando, né? Intelectualmente, buscando mais formação, mais conhecimento, né? Então, isso acaba atendendo uma certa demanda que talvez o robô, ele não consegue fazer isso. É, a gente fala, né, existem tantos aparelhos, por exemplo, hoje em dia, estéticos, né? Que substituem a massagem, que tira a celulite, que faz isso, que faz aquilo. Mas nada substitui o toque da mão da gente, né? Quando você vai numa massagista e ela tem aquela mão divina, você fala, meu Deus, eu não quero equipamento nenhum, pode ser importado, pode ser o que for, não vai substituir a mão. Então, tem coisas que não tem como substituir. Exatamente, o olho no olho, o contato humano, né? E essa coisa também de se relacionar, né? É muito importante. O robô, ele meio que deixa isso de lado, né? Então, os relacionamentos também sofrem com isso. Muito bem. Agora, você de casa tá pensando, mira, 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 eu queria ser que nem a Débora, abrir uma loja virtual, abrir um e-commerce, mas eu tenho medo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de perder dinheiro. Então, a gente fez aqui duas artes que eu quero mostrar pra você. Uma com os erros do e-commerce, o que mais se erra quando se abre uma loja. E depois a gente vai falar quais são os acertos que não podem faltar. Doutor, você comenta comigo? Vamos lá. Então, vamos colocar o primeiro no ar, por gentileza? Os principais erros de se montar um e-commerce. A gente começa falando das informações confusas e incompletas. Esse é aquele site que você entra e você se sente ali perdido, você não sabe onde é o carrinho, você não consegue determinar o produto. Como que é uma informação confusa nesse caso? Todo comércio, independente de ser e-commerce ou não, o consumidor precisa ser muito bem informado. E é comum, muitas vezes, por uma questão de economia, as pessoas utilizarem ferramentas gratuitas que tem na internet, não tem a formação específica de design, de como colocar essa informação à clareza. Nós, enquanto seres humanos, a gente acredita que o que a gente sabe, o outro também sabe. Então, o que é óbvio, muitas vezes, pra mim, logista, que estou fazendo o meu site ali, não é tão simples pra outra pessoa entender o que eu quero dizer. Entendi. Então, é muito comum esse erro. Isso pode induzir um consumidor a comprar um produto, acreditando que é uma outra coisa. E aí, o logista, além da despesa de envio, de toda perda de credibilidade, ainda tem que ressarcir, fazer tudo. Então, quer dizer que tem que ter um investimento. Não é porque é um e-commerce que você não vai gastar nada. Não, não. Pelo contrário, né? Você vai ter... Se você não fizer um planejamento bem feito, não tiver um controle sobre o que você realmente está fazendo, você acaba saindo no prejuízo, porque você tem envio de frete, né? Você tem um monte de coisa que, no meio do caminho, podem ocorrer aí em diversas situações, até que esse produto chegue lá na mão do consumidor, né? Tá aí. A gente até colocou como um dos tópicos também sobre isso. Quer ver só? Pode colocar novamente, ó. Agora, o próximo erro aí do e-commerce, o que mais acontece também, tá? São poucas opções de pagamento e frete. Exatamente o que você falou. São duas coisas que a gente tem que ficar atento também, né, doutor? Sim. É importante verificar muito bem, antes de fechar o negócio, quais são as opções que tem. O que tem acontecido ultimamente é uma explosão de empresas, startups, que a gente comumente chama de fintechs, que estão trabalhando nessa parte de formas de pagamento para melhorar e permitir mais acesso, que não fique só preso na questão do cartão de crédito, transferência, depósito bancário. Então, já existe um trabalho em cima disso, mas é importante a empresa prestar a atenção nisso. E nós temos um outro problema no Brasil, que é uma questão de logística. Isso é um problema de infraestrutura do nosso país, por essas dimensões aí continentais que nós temos, e nós temos algumas reservas de mercados, alguns tipos de trabalho, somente alguma outra empresa tem autorização de explorar, e a gente fica, até certo ponto, o logista fica um pouco refém aí dessa parte de logística de entrega. Então, presta atenção aí, tem mais erros que você tem que fugir. A gente já está adiantando um trabalhão aí para você, viu? Porque a Débora pode ser que tenha passado por cima desses erros, né? Pode colocar na tela, por favor. E ter passado por um desses erros aí, a gente acaba perdendo tempo, né? Parceiros descompromissados, terrível também. Esses parceiros podem ser parceiro barra fornecedor? Pode. E uma vez que eu prometo fazer a entrega de um produto, fazer a entrega de um serviço por meio de um e-commerce, a responsabilidade de entregar é minha. E muitas vezes isso é feito com base em parceiros, com base em parcerias feitas, sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de compromisso. E eu assumo, eu, logista, posso assumir a responsabilidade de fazer a entrega de um serviço, fazer a entrega de um produto, e o meu parceiro não me entregar. E eu tenho o dever de indenizar, muitas vezes, o meu consumidor, que ele podia estar contando com esse trabalho, com esse processo, para uma festa, para um evento, ou para um outro trabalho, que poderia gerar negócio para ele. Já passou por isso, de ficar na mão, o fornecedor te deixar na mão? Na verdade, assim, esse risco eu corro, praticamente, todo negócio tem seu risco, mas esse eu acho que é o meu maior risco, né? O meu produto é um produto temático, que eu trabalho com produtos personalizados para eventos, né? Assim, para uma festa, para um determinado dia, para uma determinada ocasião. Então, eu sei que quem está lá do outro lado está esperando aquele produto para aquele momento. Então, se aquele produto, por algum motivo, não chegar, não é só não chegou, né? Você fez uma festa, você preparou uma festa por um mês, para acontecer, e aí aquela roupa que você vai usar naquele dia não chega. Então, é... Aí, quem quebra a cara é você, já pode ser um dano moral, tá bem? Pode ser um dano moral. Então, já pode até causar depois um problema aí, um problema grande, né? Mais um erro, gente, importantíssimo, de quem tem a experiência. Atendimento insatisfatório. Isso em todo lugar, né? Você vai num restaurante, até nas lojas físicas, né? Como a gente quer ser bem atendido, né? Como a gente... É tão gostoso atender bem as pessoas, né? Por que não ser assim? Então, quer dizer que não é porque tá lá online, escondidinho, atrás de uma tela, ninguém tá vendo a tua cara, que você tem que tratar mal. Muito pelo contrário. Eu acredito que, por estar, não ter esse olho no olho, não ter esse acesso, o meu atendimento online, ele tem que ter uma credibilidade, até muito maior. Porque eu preciso, o meu consumidor precisa entender que o negócio é credível. A gente tem que passar essa credibilidade. E uma coisa que as pessoas esquecem, é que acredita-se muito que tudo que é feito na internet, tudo que é feito da forma online, eu não tenho leis para isso. Não, e tem, né? E existe um decreto, uma lei do e-commerce. Sim. Que pede, inclusive, que o atendimento seja muito disponível. Isso, doutor. É importante também, você que tá em casa, não só você que quer abrir o e-commerce, mas você que compra pela internet também. Esse programa vai ser válido pra isso. Se você se sentiu lesado aí com alguma coisa, a gente já tem o Jean Dornelas aqui na casa pra ajudar você, mas antes disso, você pode ir atrás dos seus direitos aí. A gente falou agora do atendimento, né, Liriane? É. Isso você, como coach de RH, deve sofrer bastante, né? Muito. Quando você vai escolher uma pessoa pra recepção, ou uma pessoa que tem que lidar diretamente com o público, com o consumidor, a escolha desse profissional tem que ser perfeita, né? A gente tem que perceber, vendo há uns 5 anos pra cá, a deficiência que a gente tá encontrando no mercado com perfis comportamentais adequados, principalmente pra parte comercial, que é atendimento, né? As pessoas, eu vejo um pouco que a tecnologia também envolve um pouco desse comportamento. Por quê? As pessoas, ultimamente, cada vez mais estão tendo dificuldade de se relacionar. Sim. Hoje a gente vê muito WhatsApp, né? A dificuldade de falar um com o outro, então isso agora tem repercutido dentro do mercado de trabalho também, né? A maneira da pessoa se posicionar, esse contato visual, né? Essa habilidade de persuadir, né? De fazer com que o outro entenda. E isso não tem como ser substituído pro robô. De forma alguma. São competências comportamentais. Pode ser até interessante, né? Você chegar num evento, tem um robô te esperando lá na porta. Ah, você vai achar legal. Exato. Mas e se você for em todos os lugares e se for tudo robô? Aí não... Não dá. É. Vamos mais um tópico aí, olha. Esse daí é complicadíssimo. Vamos ver. Poucos benefícios pro consumidor. Ih! Por que que eu vou comprar no seu site, no seu portal, se eu não vou ter benefício? Isso é analisado pra quem tá comprando, né? Certamente. Falando de pagamento, preço, quantidade. A internet, o mundo virtual, digital, hoje em dia, até corrigindo a terminologia, o mundo digital, ele permite que você tenha N benefícios. E antigamente eu tinha... O meu concorrente era aquele que eu conhecia, que ele tava na esquina da frente, tava na rua de trás. E o mundo digital quebrou barreiras. Eu não tenho mais barreira de tempo e de espaço. Da mesma forma que eu compro um produto aqui, eu posso comprar um produto na China, nos Estados Unidos, na Europa. Sim, sim. E vim. Então, o mundo se tornou meu concorrente. Sim. E o que faz eu comprar em determinado local são os diferenciais. O produto em si, o básico, todos oferecem. O que vai me chamar a atenção é qual é o diferencial, qual é o valor agregado que eu tenho naquele portal. Débora, Débora. Na hora que você começou, hoje você pode ser a mais forte de todo o mercado, mas na hora que você iniciou ali, você tá competindo com gente grande. Qual foi o teu diferencial? O que você colocou ali na tua loja virtual, loja digital, que cativou as pessoas? Eu acho que, assim, na verdade, foi bem difícil, né? Eu demorei pra um desconhecido entrar no meu site e fazer uma compra. A primeira vez, ele demorei em torno de quatro meses. Tá, daí você soltou fogo. É, não, aquele dia... Gente, tá uma compra! Uma compra, quanto foi? Eu lembro que foi coisa de 50 e poucos reais. Nossa, tá bom, tá bom. Pra mim, foi um desconhecido, entrou no meu site, né? Me procurou o meu produto e comprou. Então, foi muito gostoso. Mas isso veio, assim, realmente é uma coisa que você precisa descobrir qual é esse produto. O que esse consumidor tá querendo? O que ele tá buscando? O que ele tá buscando? É, só a gente ver, colocar no lugar do consumidor, né, gente? Exatamente. Eu vou pedir licença um pouquinho pra vocês agora, porque pra tudo isso que a gente tá falando, sabe o que é o fundamental também? Eles vão concordar. É a organização. Você tem que ter tudo organizado na sua cabeça e também no papel do que que tá faltando, do que que você precisa. Então, um jeito fácil pra isso são as agendas, né? Pode ser agenda no seu celular, pode ser agenda de papel. E eu tô com a minha super convidada aqui deste lado também, que é a Márcia Orsi. É psicóloga sistêmica. Tudo bom, Márcia? Bem-vinda, viu? Obrigada, Mira. Sempre um prazer. Ah, e esse pessoal que tá trabalhando em casa agora precisa se organizar, né? Precisa. Daqui a pouco, vamos deixar pro próximo bloco pra gente falar direitinho. Você em casa, já vai, já pega a sua agenda lá pra no próximo bloco você ficar com a gente aqui, que a Márcia vai dar dicas incríveis, né, Márcia? Sim. Pra organizar o dia a dia. Até quem trabalha em casa também? Principalmente quem trabalha em casa. Meu Deus. Principalmente. É impressionante, Mira, como tem chegado gente no consultório com questões sobre como que eu faço isso, né? Ou, às vezes, até reclamando do parceiro que faz isso. Ah, meu Deus do céu. Vai dar DR aí. Vai dar DR. E vai pro intervalo e já volta. Uma hora e oito minutos. Pode acertar o seu relógio aí, que eu já tô de volta com o SBT e você. E, ó, nessa semana, muita gente tá elogiando as minhas roupas, elogiando meu cabelo, né? Porque tá tudo diferente, tudo renovado. Mas eu vou te falar, viu? O que completa todo esse look são os acessórios. E tá comigo aqui desde o comecinho do programa, Fernanda Mazieiro Semi Joias. Dá uma olhadinha nesse anel, que coisa mais linda, gente. Vai lá, já acessa o site deles, Fernanda Mazieiro Semi Joias. Eles entregam pra todo o Brasil. São peças com garantia, tá? E eles sempre estão selecionando consultoras. Ah, o brincão também, ó. Não pode faltar. Então, se você quer aí mais um trabalho, né? Você pode entrar em contato com eles aí. Combinado, obrigada, Fernanda. Um beijo pra você. E vamos voltar pra falar de se organizar, organizar a vida aí, porque não é fácil, não, né? Não é fácil organizar tudo, não. Se você contar só com a cabeça, pelo menos eu tô perdida. Eu tenho que anotar. Tenho que anotar, tenho que pôr post-it, tenho que pôr alerta no celular, tenho que pôr isso, senão o negócio não vai, né? Exatamente. Agenda de papel, Marcia. Essas daqui que estão em cima. Amo, amo, amo. Eu também, tenho a minha. Eu tenho um desse aqui, ó. Um planner aqui, desse aqui. Ela ainda tá sendo utilizada? Muito. Mesmo com o celular na mão da gente? É, ainda existe uma coisa humana, né? No papel, né? Como ler um livro, como fazer as suas anotações, que traz até um envolvimento melhor quando é no papel. É impressionante isso, né? Mas quando eu escrevo no papel, parece que a minha memória já grava. Grava mais. Isso, mas depende muito do funcionamento. Essa nova geração, eles têm muito mais habilidade com o celular. Exatamente. Então, o calendário no celular, Marcai, tem a grande vantagem de despertar, né? Então, às vezes, quando um compromisso é muito importante, você coloca e ele vai despertar, vai chamar, vai... Porque o meu problema é que eu sou organizada, faço a minha listinha na agenda, bonitinha, né? Daí eu bato palmas pra mim mesma, só que depois eu nunca mais pego a agenda. Ou quando eu tô na rua, eu não levo a agenda. Eu falo, eu anotei na agenda, mas não tá na agenda. Daí comecei a anotar na agenda e tirar uma foto da lista. Também não deu muito certo, não. Porque daí eu queria ticar, não conseguia ticar. E aí, o que eu faço? Qual que é a agenda que eu escolho pra começar, né? E como organizo? Isso é muito importante. Uma coisa, na hora de escolher a agenda, a primeira coisa é você pensar como você funciona. Você funciona diariamente, você funciona semanalmente, mensalmente. Mensalmente, como é que é a sua agenda, né? Como é que eu descubro isso? No dia a dia mesmo? No dia a dia, né? Então, por exemplo, eu descobri, eu tinha agenda diária. Não funcionava pra mim. A diária é aquela que é um dia por página. Pega uma diária pra gente ver. Acho que essa aqui deve ser. Essa é, ó. Isso, ó. Essa diária, ela são pra pessoas que todo dia tem o hábito de abrir a agenda e olhar. Ela não precisa saber o que vai acontecer amanhã, depois, antes, semana que vem. Ela consegue ver no máximo o dia que você está e o próximo dia. Isso, e o próximo dia, né? Essa agenda é pra quem funciona diariamente. Tem o hábito... E aí tem o lance também do tamanho da agenda. Certo. Porque você vai ver aqui que você pode ter uma agenda... Aí você podia pegar na minha bolsa. Ela é semanal, mas ela é pequenininha, né? Então, são coisas que você tem que fazer no dia e que você anota pequenininha, ela vai no bolso e você olha. E pronto, né? Existem pessoas que têm o hábito de anotar tudo. Sim. Estão sempre anotando tudo aquilo que vão fazer e elas funcionam até com papel. Meu marido é assim. Vou entregar. Tipo, um monte de papelzinho pra todo lado. Ele tem papeizinhos que ele vai colocando. O que ele não pode ter é uma camisa sem bolso. E não pode também esquecer de tirar os papeizinhos na hora de lavar a camisa. Não, ele é muito organizado. Meu marido é maravilhoso em organização. Olha aqui, ó, seu marido quando ele não tiver bolso, ó. Isso, ele vai colando assim. Não vai ficar bom, mira. Não, deixa certo. Mas ele coloca papeizinhos no bolso. Legal. E ele olha e ele tem esse hábito. Ele não funciona com agenda. Caramba. Funciona com papel. Papel. E eu descobri que eu sou uma pessoa semanal. A minha agenda, não vou abrir nos meus compromissos, mas é uma agenda onde eu consigo, não só semanal, mas por hora. Eu sou psicóloga, eu atendo por hora. Então você já marca os seus pacientes e também as suas necessidades. E você mistura o pessoal com o profissional nesse caso, então? Preciso. É? Eu preciso. Caramba. Eu preciso. O psicólogo quase trabalha em casa, né? É verdade. Vai pra casa pensando no que que rolou, né? Quem faz o seu próprio horário, geralmente pode ter uma agenda assim, com os horários, né? Então eu tenho que buscar meu filho e eu não posso marcar um cliente. Sim. Se eu tenho um médico, eu não posso marcar um cliente. E aí eu tenho sempre que passar a minha agenda semanal, porque eu tenho clientes que são semanais, todos os dias no mesmo horário, eu sempre passo pra semana que vem e vou trabalhando com isso. E você vê, gente, todo ano que vira, né? Viram as agendas também, né? Exatamente. E vem agendas novas, bonitas, né? Gostoso. Eu adoro chegar no comecinho do ano e comprar minha agenda desse ano. Mas esse fica em branco, né? O ano inteiro. Mas tá lá, tá comprado, né? Você vê, não é uma coisa que foi totalmente substituída, né? Pelo celular, né? Eu tenho dessa aqui, ó, Marciá. É igual essa, só que é de outra cor. É um planner, que eles chamam. Planner, né? Que eles chamam aqui, que é de planejamento. Ó, que legal. E ele tem planejamento financeiro aí, não tem? Ele tem, se você quiser, tem. Ele tem isso aqui, ó, que é a semanal. Né? Até o sábado e domingo. E tem aqui o comecinho do mês, ó. Que eu uso bastante esses quadradinhos aqui, ó. Isso, ó. Aqui acho que aparece, parece bem legal esse aqui, os quadradinhos. Isso, esse aí mesmo. Mais ou menos isso daqui. Que aí eu rabisco outro tipo de coisa. Não sei se dá pra ver, mas... Rabisco outro tipo de coisa. É, bem, bem... Pra quem trabalha com agenda, uma grande vantagem da agenda é que você se organiza. Sim. E é um hábito. A organização é um hábito, ela não é mágica, né? Então, quando os pais, geralmente, ensinam a organização pros filhos e anotam, né? Agenda escolar, olha, anota, verifica, isso vai fazendo parte da vida, né? Da pessoa. E é também uma hora pra você parar e pensar em você, né? Quando você olha a sua agenda, você vê se você fez academia, né? Se você tá indo no médico, né? Se você não fez, né? Se você tá fazendo as coisas pra você também. Então, o peso da sua agenda é pessoal ou ela é só trabalho? E só de você parar ali pra escrever já é gostoso, né? Preciso fazer isso, olha, preciso fazer aquilo. E você, que é uma mulher moderna, não era antenada. Você compra pela internet? Bastante? Não, bastante. O meu marido compra mais. Eu tenho uma filosofia, me perdoem, né? Mas eu gosto do comércio local, né? E daquele que produz. Eu gosto de comprar diretamente de quem produz. Muito bem, eu também gosto. O biscoitinho da moça que faz lá. Pra ajudar todo mundo e valorizar. E eu aprendi isso na Espanha com o meu irmão. Eles só compram das pessoas locais, né? Então, o pescador, no caso, né? E aqueles que plantam a horta, né? E dessa forma você ajuda, né? Agora não dá pra comprar uma televisão do local. Eu entro na internet mesmo, pesquiso e compro. Eu já volto pra gente falar depois, pra você organizar a vida de quem trabalha em casa, como a Débora, por exemplo. Débora, você tem agenda? Como é que você faz pra se organizar? É, eu, na verdade, assim, eu tenho um sistema digital, né? Você faz tudo por lá. Tudo por lá. Mas e as anotações, assim? É, na verdade, eu tenho tudo por lá. Porque, assim, hoje, você, quando, vamos supor, eu preciso de ter um controle, até pra saber quando eu vou enviar, quando eu não vou. Os meus produtos, eles são produzidos por nós mesmos. Então, você compra pela internet quando você está ajudando o comércio local. Então, a gente tem um tempo aí de produção, né? Então, eu preciso ver se o meu tempo de produção está dentro do prazo que eu preciso pra enviar, pra chegar, pro cliente usar naquela data. Então, eu tenho tudo isso no meu computador. É, porque eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, eu acho. Então, se eu deixar anotado, eu acho que acaba. Então, eu prefiro, eu fico bem segura com eles, tudo guardado ali dentro, no digital. Boa, boa. Liriane, profissão do futuro. Ela já está no mundo digital. Ok, no digital não vai acabar. Mas tiveram profissões que já acabaram. Sim. Por exemplo, o cara que dava aula de datilografia. É. Professor de datilografia. Por melhor que ele seja, eu não conheço nenhum. É, não. Já caiu por terra. A evolução caiu por terra. Aí, as escolas de informática, lembra? Você tinha que fazer aula de informática pra aprender a mexer no computador. Ainda existem, mas também em minoria. É, bem menos. E quais profissões você acha, assim, que vão ser as profissões do futuro? E quais você acha que estão, assim, com um tempo curto de vida? Então, eu vejo assim, ó. O mercado, cada vez mais, né, essa concorrência exigindo mais os profissionais. Eu vejo, assim, pessoas buscando muito formação, né, formação técnica, capacitação mesmo. Eu vejo, por exemplo, uma das áreas do futuro, né, aquela psicóloga aí também que pode contribuir aqui com o nosso bate-papo. Eu vejo que essa questão de relações humanas, né? A gente tem percebido um certo desgaste emocional na sociedade. As pessoas têm entrado num nível de estresse muito grande. A tecnologia também contribui com esse nível de estresse. A gente sabe disso. Até tava falando com a Débora antes de entrar no programa. Que ela passou por um período muito difícil, de nível de estresse altíssimo, né? Então, eu vejo que essa parte de cuidado humano, né? De olhar as partes emocionais e psíquicas seja uma profissão aí pro futuro que a gente vai acabar alavancando. Legal. Tá garantida, Márcia. É. O povo tá enlouquecendo com essas coisas aí. São as pessoas que tão voltando, né? As parteiras, as dolas. Verdade, as dolas. Sim, sim. Por conta disso, né? Por conta dessa... Humanização. Desse trato e olho no olho. E as pessoas têm percebido essa necessidade mesmo. Porque isso acabou se perdendo por um momento, né? Então, agora as pessoas estão querendo reconectar essas questões humanas. Eu acho isso extremamente importante. Advogado também tá garantido. Não tem como substituir tua profissão. Tem? Algumas partes da advocacia tem como substituir. Como a gente falou um pouquinho mais cedo sobre a inteligência artificial, boa parte do processo de pesquisa, de análise documental, isso já existe no mercado, softwares ensinados a fazer isso, a pesquisar. É possível, por exemplo, um robô em alguns minutos ler leis do mundo inteiro e trazer a informação. Coisa que pra gente é humanamente impossível. Mas isso nos libera pra parte intelectual do processo, de pensar... De se debruçar e realmente colocar a nossa profissão pra resolver o problema efetivamente ou prevenir o problema dos nossos clientes. Muito bem. Já aconteceu de você jogar na internet algum joguinho? E aí se você vê, sei lá, que você tá jogando contra um robô, né? Às vezes você não olha e fala, mas que robô burro? Se eu fosse ele, ele não tinha feito isso. Não é verdade? Parece que às vezes ele dá um truque, mas também parece que às vezes ele não pensa como nossos seres humanos, né? Vamos falar do lado bom agora? Agora, vamos falar das dicas boas, legais pra você montar a sua loja digital, aí o seu e-commerce. Primeiro de tudo, você tem que definir um local e um horário de trabalho, mesmo que você trabalhe na sua casa. Depois você encontra um produto-chave, ou seja, que é de interesse, né, para o público. Depois você constrói uma imagem profissional, né, o que que você quer passar. Também um atendimento de qualidade, pelo amor de Deus. E, claro, você tem que divulgar, né? Tem que mostrar pra todo mundo que você tá vendendo, utilizando as redes sociais. Doutor, essas dicas aí, a gente que consome pela internet, a gente gosta, né? Você teria mais alguma coisa pra acrescentar aí, além da pessoa, da parte jurídica, talvez, dos cuidados que ela tem que tomar? Alguns cuidados são bastante importantes. A questão da organização, que a gente falou aqui, ela é bastante importante, porque se eu cometo uma falha na entrega de um produto, eu posso ser penalizado por isso. Existe uma falsa imagem de que trabalhar em casa, trabalhar no e-commerce é mais fácil. Ah, eu vou trabalhar de pijama, né? É muito comum essa confusão e, principalmente, se preparar pro rápido crescimento. Muitas vezes, inicia-se um processo, como foi falado, quatro meses pra primeira compra. E, às vezes, depois da primeira compra, eu tenho milhares de compras ao mesmo... Tô, eu te vi que você demorou! É, num curto espaço de tempo. E a gente traz pessoas pra trabalhar com a gente, pra colaborar, e a gente esquece que nós temos um país onde as relações trabalhistas ainda são muito firmes. A parte de utilização de rede social, como usuário, ela é fácil. Como profissional, ela exige um conhecimento específico das ferramentas que estão por trás. Porque, senão, eu posso, ao invés de construir a minha marca, a identidade profissional, eu posso denegrir essa imagem. Isso é muito comum acontecer e teve uma explosão de profissionais especializados em auxiliar os e-commerces a fazer o uso correto dessas ferramentas. A gente se esquece que, quando a gente publica, nós estamos assumindo um compromisso. Sim, exatamente. Você tá assinando embaixo ali, né? Você tá assinando. Ah, quando eu curto alguma coisa, compartilho alguma coisa, mesmo que seja meu, eu estou assumindo um compromisso perante uma sociedade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, sempre buscar uma assessoria. Se eu sou uma excelente pessoa, eu faço, a gente comentou, o biscoito. Eu sou um bom biscoiteiro, mas eu não tenho a capacidade de gestão, de comunicação, de organização. Se cercar de profissionais que possam te dar esse auxílio. E fazer isso é imprescindível. E muitas vezes o pessoal fala, o advogado é aquele pessoa que só fala que a gente não pode fazer. Não, muito pelo contrário. Vocês estão aqui pra orientar, né? Tudo é permitido. Se você fizer detalhes no dia a dia, você evita problemas e aumenta o teu sucesso. E você falou no comecinho de trabalhar em casa aquela coisa, eu também já quero saber de você, Débora. Mas, Liriane, as empresas estão contratando profissionais pra trabalhar em casa? Existe isso? Existe. Quero que você trabalhe pra mim, mas eu não tenho um espaço. Você vai trabalhar na sua casa. Assim, o que a gente vem percebendo, né? É que o mercado também tá fazendo essa pressão dentro das companhias, né? As pessoas têm buscado muito por qualidade de vida. Então, assim, ou parcialmente home office ou então período integral. Só que aí fica a pergunta, né? O trabalho home office é para todos? Porque a pessoa precisa ter uma certa disciplina, um comprometimento, uma automotivação, né? Porque é muito focada. Então, assim, as empresas têm aderido esse método, principalmente na capital, né? Grandes cidades, talvez no interior nem tanto. Justamente por isso. Por dar condições de uma qualidade de vida, mas desde que a pessoa traga o resultado esperado pra dentro da empresa. E isso já gera aquele negócio, né? De bater o ponto todo dia às 8 da manhã e bater o ponto às 18 horas, não significa que você rende mais do que um cara que às vezes trabalha das 10 ao meio-dia. É, isso mesmo. Ele fez muito mais por isso, né? Já teve aquele dia que você levantou e falou, ah, hoje eu não vou tirar o pijama de jeito nenhum. Hoje eu só vou dar uma entradinha lá, porque já faz três meses, não teve nenhuma compra, vai ser um fracasso mesmo e eu vou ficar em casa. Teve esse... Teve. Eu acho que, assim, na verdade, assim, esse desânimo, não. Eu acho que, assim, teve, assim, a confusão do dia a dia, de dentro de casa, né? Tipo assim, agora eu vou fazer isso, aí toca a campainha, o cachorro latiu, né? Então tem aquela confusão do... Mistura as duas coisas. Que atrapalha. Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental é você realmente ter o seu tempo pro trabalho definido, porque senão, realmente, as coisas em volta viram caos. Exatamente isso que no próximo bloco a Marcia Orça vai falar pra gente. Como que você vai trabalhar em casa e vai conseguir dividir as coisas. Você já viu aquele repórter um dia que tava fazendo uma matéria e o filho dele começou a passar atrás, chamar ele, se pendurar e tal? É bem isso. Acontece, né, gente? Acontece. Mas como fazer pra evitar cada vez mais? Antes disso, tem um recadinho do SPCAP pra gente. Você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. E agora, a gente vai conferir os prêmios dessa semana. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro prêmio, tem uma moto Honda. No segundo, tem um Onix. No terceiro prêmio, tem um HB20. E no quarto, tem um Corolla pra você. Então, atenção, quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região, tem que aproveitar, compre o seu título por apenas 10 reais. Preencha corretamente todos os campos e depois acompanhe o sorteio dia 2 de junho, aqui no SBT. Leia o regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue no 18 3903 0822. Vamos pra um rápido intervalo? Vamos lá? Vai beber uma aguinha, mas volta já, tá? E aí, uma hora e 27, eu tô aqui pensando nas agendas, pensando nos meus compromissos, né? Aí você pensa em casa também e fala, ai, mira do céu, o que eu faço? Quero trabalhar em casa, mas não consigo. Mas o cachorro late, que nem a Débora falou, o filho chora. E aí, o que eu faço, né? Quero vender minha trufa, que eu sou ótima pra vender trufa, mas o negócio não rola. Acontece muito isso, Marcia? Vai muita gente na tua clínica falando como eu divido a vida profissional da vida familiar trabalhando em casa? Isso, e como isso é uma novidade, né? Ela tava falando que tem empresas, e eu tenho uma cliente, inclusive, que falou, olha, o banco agora quer que a gente tenha um plano piloto, nós vamos trabalhar em casa. E ela tem dois filhos, pequenos e tal. E aí você questiona, será que esse trabalho realmente é pra todo mundo, né? E se é pra todo mundo, quais são as adaptações que eu tenho que fazer, né? Isso é um olhar pessoal mesmo, né? É um olhar que horas que eu vou trabalhar, né? E entender que a casa não é o escritório. A casa é a casa. Então, o seu filho não tem que fazer silêncio porque você tá trabalhando, ele não vai não chorar porque você tá trabalhando, o cachorro não vai latir. É a casa, né? Não é o escritório. E aí? Por isso que tem alguns... Vai amarrar a boca do cachorro lá. Bem na hora que você tá com o fornecedor lá, negociando, conseguindo aquele desconto, vem o filho pedindo TT. Mãe, TT, TT! E aí? E aí o fornecedor deve saber que você trabalha em casa, e você vai falar pra ele, assim, olha, o meu trabalho é em casa, filho, agora... Isso é uma questão, tá? E explicar pras crianças que elas têm o tempo dela, né? E que o marido também tem o tempo dele, que a esposa tem o tempo dela, mas que agora é o tempo do trabalho, isso é muito importante. Como é que a gente faz isso, né? Quando a gente respeita o tempo deles. Deixa eu perguntar pra Débora aqui, te cortando um pouquinho. Você falou que você resolveu trabalhar em casa porque você quis ser mãe. Você tem uma filha ou filho? Dois. Uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano e meio. Já aconteceu isso? Ou eles já entenderam agora o processo? A Manu, ela entende, né? A Manu... Eu passei até por uma... Eu lembro até você falando isso, me lembrei. Uma vez ela me chamando a atenção, que ela queria atenção mesmo, né? E alguém falou pra mim assim, falou assim, ah, isso tá parecendo criança que a mãe trabalha demais. Aí eu fui feliz, falei, trabalho mesmo. Aí eu falei, então, a gente tá em casa pra poder tá junto, né? Mas assim, eu falo muito... Porque pra ela, assim, realmente, hoje ela entende muito melhor. Hoje eu tô sofrendo com o menor. O menor, né? Porque ele me vê como uma mãe, né? Não como uma profissional, né? E como é que lida com isso, Márcia? Exatamente. Tem que explicar pra criança. Mas dependendo da idade, também não entende ainda, né? Não, eles entendem, tá? A criança entende que ela pode ter o tempo dela e quando ela tá com... E quando o tempo é dela, é só dela. E quando o tempo é do irmão, é só do irmão. E quando o tempo é do trabalho, é do trabalho. Então, se eu tô no telefone, eu tô no telefone, não posso falar com você agora, né? Eu termino a ligação e agora eu posso falar com você. E aí eu falo com ele. Porque o que a gente percebe, às vezes, é que os pais fazem assim. Não, peraí. Já, já eu falo com você. Aí desliga e depois vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, faz outra coisa. E a criança percebe, então, que tem importância aquele que tá no telefone. Aham. Né? Ou aquele que incomoda. Porque se eu tô com você, meu telefone toca e eu atendo, quem é mais importante? Sim. E você tá comigo. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser você. Mas geralmente não é, né? E é legal também... E o cliente acha muito ruim isso, né? Lógico, né, gente? Lógico, a gente quer ser importante, né? Os nossos filhos acham muito ruim isso. Eles são os nossos clientes. É, exatamente. E você acha que é legal também, se possível, a pessoa ter um cantinho dentro de casa? Nem que ela não tenha um escritório inteiro, mas que ela tenha uma mesa de trabalho, que ela tenha ali o cantinho onde ela, a hora que ela sentar, ela sabe, bom, agora eu vou trabalhar e eu vou focar aqui. É fundamental você ter um local de trabalho. Onde não mistura com o café da manhã, o almoço, a janta, né? Pode até ter uma pausa, mas se você conseguir, tiver esse lugar, é essencial. E hoje tem aquela possibilidade de você... Ah, esqueci o nome, mas são escritórios conjugados, né? Que você vai lá pra... É o co-working. Exatamente, obrigada. É, o co-working. E o co-working desse é bem legal. É, que você pode ir lá trabalhar, se for o caso, né? Se no momento em que seu filho... Acontece, às vezes, do marido ter o homework e a esposa tá em casa. Isso também é complicado. Ou a esposa tem o homework, o marido fica em casa e aí ele começa a interferir naquilo que a mulher tá fazendo ou na educação das crianças, ou fica quieto que o papai tá trabalhando, né? E não, infelizmente, não é assim que funciona. Casa é casa, é trabalho em casa, não é casa no escritório, né? Então tem que deixar isso, a prioridade é a casa. E se não funciona, então é importante você tomar uma decisão de sair. Às vezes pode ser uma função, é disponível pra todo mundo, mas não é todo mundo que se enquadra nisso. Existe, o pessoal do e-commerce tem o maior movimento, se eu não me engano, no período da noite, que é quando o pessoal acessa a internet pra comprar. Ó, que legal. E nos finais de semana. E aí, então você tem que fazer uma adaptação no seu tempo com as crianças. Você vai só trabalhar na hora que você estiver vendendo, meu amor. Depois eu quero saber da Liliane se realmente, se ela acha que essa é a profissão do futuro, que é trabalhar ali no mundo digital das coisas todas. Recadinho do Saúde Capa, a gente já volta. Você pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização Saúde Cap Filantropia Premiável. E agora nós vamos conferir os prêmios dessa semana. No Super Giro, são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro prêmio tem uma moto Honda, no segundo tem um Onix, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio tem um Corolla pra você. Então atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região, aproveite e compre seu título por apenas 10 reais, preencha corretamente todos os campos e depois acompanhe o sorteio dia 2 de junho aqui no SBT. Leia o regulamento geral em saúdecapregião.com.br ou ligue no 17 3212 9034. Isso aí, muito obrigada, Mira Filizola, minha irmã, que vocês acabaram de ver aí no Merchan, né? Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. No próximo bloco tem Mundo Pet, com cada cachorro lindo que você vai amar. E já estamos de volta. Eu quero saber, você tem bichinho de estimação? Não tenho. Também, né? Já cuida do e-commerce, não é mais afirma. Tivemos um peixinho, mas o peixinho já morreu, aí não re-substituímos. Faltou comida, você tem bichinho? Acho que comeu demais. E pensa, né? Um pensa que o outro não pôs, pois todo mundo põe a comida pro bicho. Você tem, doutor? Dois cachorros. Dois cachorros. José e o Armani. Como? José e o Armani. José e o Armani? Ah, meu Deus. Que casa que é? Um Maltese e um Firalata. Você chamou ele de Zé? Não, é, Zezinho. Ai, que bonitinho, Zezinho. Você tem, Liliana? Não tenho. Nada? A Márcia, eu sei que tem um peixinho, né? Aham. Que me dá conselhos e tenho cinco cachorros, eu e meu marido, né? Porque ele tinha três, eu tinha dois e aí juntamos toda a família. Cinco cachorros, quatro filhos, assim. Deixa eu ir embora. Eu tô perguntando tudo isso porque agora chegou o momento do nosso mundo pet. E hoje, gente, é sobre filhotinho. Ai, meu Deus, vamos ver. Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Filhotes requerem muitos cuidados, mas logo vocês perceberão que toda a responsabilidade e dedicação que vocês vão ter com esse animalzinho vai ser compensado em muito amor e carinho. E eu vou te ajudar nessa jornada. Vem comigo. Primeiro, vocês precisam pensar em um lugar que o cachorrinho vai ficar, né? Longe de sol, de chuva, tá? Geralmente o cachorro gosta também de lugar que ele consiga te ver e que tenha um pouco do seu cheiro, ele consiga sentir seu cheiro, tá? Outra informação que é importante é a respeito do local não gerar um perigo pro animal. Como, por exemplo, tomadas. Tomada 220 que o cachorro vai lá comer, ele pode tomar um choque. Pontas, coisas que ele consegue destruir, engolir. Então, tudo isso você precisa começar a adaptar o ambiente pro animalzinho. Usar tapetes higiênicos para ensinar a fazer este lugar certo é legal. E, claro, pensar em um produto enzimático para tirar o cheiro. Pensar também em potinhos e comedouros que você pode deixar com o animal em segurança, pois ele pode destruir e acabar se machucando. Devemos pensar também na alimentação. Seja a troca do leite pela alimentação natural ou pela ração, tem que ser sempre voltado de alimento pra filhote, tá? Outra coisa é a quantidade diária também. Às vezes as pessoas querem dar uma vez ao dia, mas o certo é dividir ao longo do dia a alimentação. Cuidado com os excessos, porque já leva ao sobrepeso logo o filhote, tá? E, além de tudo, pode causar muita diarreia. Uma dica muito importante, aproveitem. Filhotes aprendem tudo fácil. Então, tudo que você quiser ensinar é agora. É mais fácil ensinar o certo do que depois ter que corrigir o errado. Quer um exemplo? Horários de alimentação. Coloque horários e seja rigoroso com eles. Devemos sempre observar aquele animalzinho. Se está comendo bem, bebendo água, dormindo. E, claro, filhotes dormem muito. Bom, hoje eu tô aqui com a Kelly e com o Federico. A gente vai conversar um pouco mais com a Kelly a respeito da chegada do Federico em casa, como que foi. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Lu. E esse mocinho, quando chegou, como que foi pra adaptar? Porque eu sei que a Kelly, gente, tem cachorros grandes também. Então, aí vem esse cisquinho. E, além de todo o trabalho que um filhote dá, todo o tempo que a gente tem que ter, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. É, Lu, sempre mexe bastante com a casa, né? Sim. Porque, primeiro, que ele é muito pequenininho. Então, todo mundo tinha que tomar muito cuidado aonde passar, andava. Pisar, porque ele se com o pé. É, todo mundo combinou de, inclusive, arrastar o pé no começo, de medo de pisar em ele mesmo. Por ser pequenininho. E a gente delimitou um espaço, né? Pra ele ficar no período. Pra ficar, isso. Até ele crescer um pouquinho. Sim. Mas ele mexeu muito com a gente. É, ele teve várias mudanças em casa. No Intens, nossa, o período mesmo de adaptação dos grandes, porque estavam curiosos. Sabiam o que era. É, eles não entendiam o que era um cachorro, né? Achavam que era alguma coisa. E que aquilo ali dentro, que ele pode ou não pode, assim. Exatamente. Então, assim, gerou um pouco de ciúmes dos grandes também. E o medo nosso de, de repente, eles pegarem ele. Aconteceu alguma coisa, né? E na rotina de vocês, como que foi, assim, a adaptação dele? Foi fácil? Deu muito trabalho? Ah, ele é muito mimado, né? A gente humaniza muito ele. Eu conheço. A gente humanizou muito o Frederico. Inclusive, ele participa muito de tudo. Da rotina de vocês. Justamente porque ele é pequenininho, então é mais fácil. Sim, de levar pra cá, de fazer isso, aquilo, acaba sendo mais fácil, né? E também alguns mimos que nós não conseguimos fazer com os grandes, né? Nós vestimos roupinha nele, né? Mais fácil de brincar, de boneca mesmo, né? Sim. Então, todo mundo brinca muito com ele, até pelo tamanho. Mas é difícil, assim, no começo. Adaptação, alimentação. Alimentação, pra aprender pra vestir no lugar certo. Tudo, exatamente. Requer tempo, né? E uma coisa curiosa é que nós compramos uma escadinha pra ele poder subir na cama, porque ele quer subir na cama. E ele tem medo. Não quer a escada? Não. Aí ele tem medo da escada, a gente tá ensinando ele a subir na escadinha pra poder subir na cama. E essas coisas diferentes. E com o grandões ele tem contato? Como que funciona? É, nós aguardamos um período, né? Pra fazer essa adaptação. Aí, quando eles perceberam que era um cachorro mesmo e que não ia ter problema, nós começamos a soltar. Mas demorou uns três meses. E hoje em dia se soltar, quase tudo bem. Tudo bem. Só adaptação mesmo. Só adaptação. E o que ele trouxe, assim, pra vocês de amor, carinho? Como que foi a revolução em casa desse serzinho? É, Lua, que engraçado. Que até os meus filhos morrem de ciúmes dele. Que tudo é ele. Tudo. Ele é o centro da casa, né? Centro das atenções de tudo. Total. Os meus filhos falam assim, nossa, gosta mais desse cachorrinho do que da gente. O Frederico é mais mimado que a gente. Pode tudo, pelo jeito, viu, gente? Pode. Ele é bem mimadinho, viu? Ele passeia, onde a gente vai, ele vai, né? Muito mimado. Kelly, muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Obrigada por abrir sua casa com esse rapazinho aqui. A gente que agradece, né, Fredinho? A Tia Lu cuidar tão bem de você. Bom, vou passar algumas outras informações. Gente, cuidado que filhote tem as suas vacinas a serem feitas, tá? Então, não deve sair pra banho, não deve sair pra passeio. Por mais que a gente quer muito, cuidado, porque senão vocês vão ter problemas sérios, tá? Outra informação que é interessante é a respeito da aprendizagem. Por quê? Os cães geralmente vêm muito cedo pra casa e o certo é vir a partir dos 90 dias de idade. Essa fase, quando você traz, ele aprende muito mais rápido. Fazer o estilo no lugar certo, alimentar, todo o roteiro que vocês vão programar pra ele, tá? Então, vocês só vão ter alegria com um filhotinho em casa. Minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Ai, Tia Lu, obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Eu fiquei apaixonada por esse cachorrinho. Eu queria ter um dessa raça. Ainda botei, ainda botei. Você vai ver só. Bom, a gente tá acabando aqui o nosso tempo. Então, rapidinho. Você indica trabalhar com e-commerce? Eu indico. Indica? Eu acho bacana. Se você tiver vontade, comprometimento, vale a pena. Fala o teu aí, faz uma propaganda aí. Vou fazer. Acessa lá o pessoal de Rio Preto, né? Que ainda não conhece. www.gravataeborboleta.com.br www.gravataeborboleta.com.br É seguro, doutor? É seguro. Não o dela, tá? Trabalhar com e-commerce. Trabalhar com e-commerce é seguro. Basta ter informação. Tanto o lojista quanto o consumidor se munir de informação e procurar os profissionais especializados quando necessário. Nesses 13 milhões de desempregados no nosso Brasilzão, é uma boa opção? Sim, com certeza. Tem crescido cada vez mais, né? A gente percebe isso. E tem um fator psicológico também que eu gostaria de acrescentar. Para o cliente, né? Quando faz a compra, receber isso em casa gera um nível de satisfação muito positivo. Então, isso também as pessoas gostam e tem que contribuir aí com esse mercado do e-commerce. Mas tem que ter organização, né, Márcia? Muita organização, muito amor pelo que faz, né? E responsabilidade com as pessoas da casa, né? Exatamente. É, você respeitar a casa, respeitar o cliente do outro lado, se respeitar, né? Olhar para tudo aí e cuidar. Tem que ser satisfatório. Sim. Tem que trazer aquela coisinha gostosa de você acordar todo dia e falar Opa, hoje é um longo dia, eu vou lá trabalhar. Isso é bom demais. Não esqueci da caneca. Não! A frase de hoje é monte seu negócio. E quem ganhou foi a Joelma. Aí a Joelma de Dracena. Um beijo grande para você. Ela mandou todas as informações corretas. A produção vai entrar em contato contigo aí, tá bom? Já pode escolher a foto, a caneca chega na sua casa. E lembrando que você ganhou também o tapetinho higiênico da casa do tosador, tá? Que é brindinho. Gente, fica com Deus. Aproveita sua tarde. Um beijo grande para todo mundo aí. Amanhã eu estou aqui meio dia e 45, tá bom? E na sequência tem Jean Dornelas com a Hora da Verdade. Beijo, tchau. Quero agradecer a todo mundo. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. O bate-papo foi muito gostoso. Foi ótimo. Vamos tirar uma selfie ali? Vamos. Tchau, gente. Ó, aqui mesmo já dá pra ver ali. Isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.